Estamos querendo tirar foto, mas eles estão guardando uns aviões, como vocês podem ver. Avião que eu comprei com muito esforço. Muito suor, né? Muito suor. Tirei caixa de avião. É foda, é foda. Está estacionando aqui para nós. Isso é injusto, só porque nós chegamos tarde. Cadê esse? Eu não sei o que significa isso, mas... Vai pilotar isso também? Rapaz... Queria, até que queria, mas estão guardando os aviões e... Tem que ter carta aí. Tem que ter carta aí para trazer para você dizer um negócio desse aqui. Caralho. Rapaz, olha isso. Olha, está lá em cima, deve dar medo, hein? Ixi. Olha lá. Não se quebra. Meio americano. Então, chegamos hoje aqui para dar uma volta de avião. Mas parece que chegamos meio tarde. Será que isso é certo? Guardamos os aviões. E agora? Você ficou na mão? Ficamos na mão, só observando. Você não vai dar nem uma voltinha nessa máquina? Fazer o que, né? Chegamos tarde. Agora é ir embora, assistir o clássico do Corinthians e Santos e ver que bicho vai dar. Vai dar tchau para o avião. Quem sabe... No próximo ano... Fala assim que assim se encerra mais uma matéria. Assim se encerra mais uma matéria. Beleza. Vamos ver agora. Tchau.